Levítico 23, 33, nós vemos assim, a festa dos tabernáculos, disse o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no décimo quinto dia deste sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias, no primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum, durante sete dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no oitavo dia façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, é reunião solene, não realizem trabalho algum, essas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia, isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor, assim, começando no décimo quinto dia, do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor, durante sete dias, o primeiro dia e também o oitavo, serão dias de descanso, no primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem das tamareiras, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão, perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias, celebrem essa festa do Senhor, durante sete dias, todos os anos, este é um decreto perpétuo, para as suas gerações, celebrem-na no sétimo mês, morem em tendas, durante sete dias, todos os israelitas de nascimento, morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam, que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, assim anunciou Moisés, aos israelitas, as festas fixas do Senhor, couve a sua cabeça, porque hoje eu quero falar de um tema fundamental, hoje eu quero falar de alegria, Senhor, fala o nosso coração, derrama da tua alegria nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Há uma ordem interessante aqui, qual é a ordem de Deus? e o tema de hoje é esse, não abra mão da alegria, porque Deus deu uma ordem, e a ordem foi, ei, uma vez por ano, vocês israelitas, vocês vão fazer uma festa, e nessa festa, vocês vão sair da casa de vocês, e vocês vão morar em tendas, durante sete dias, e vocês vão se alegrar, e vocês vão celebrar, e vocês vão dançar, e vocês vão pular, e saltitar, e vocês vão vibrar, durante sete dias, eu quero ver festa, fora da casa de vocês, nas tendas. Meus amados, Israel tem todo motivo do mundo, para não se alegrar, Israel tem motivo de sobra, para pensar nas suas dores, pensa num povo, perseguido, pensa num povo humilhado, mais recentemente, seis milhões de judeus, foram, brutalmente mortos, simplesmente por serem, judeus. Mas esse povo, entendeu que poderia, ressignificar a sua vida, esse povo, entendeu que as perseguições, tinham que unir ainda mais, cada um dos seus irmãos, esse povo, ainda que hoje, e seja mais na tradição, do que na fé, em Deus, este povo, dá uma lição, de recomeço, de reinício, de sua história, a cada momento, para você ter ideia, dos prêmios Nobel, muitos, mas muitos deles, foram ganhos, por judeus, mas muitos mesmo, se você vai nos Estados Unidos, e você vê aqueles bancos, poderosos, a maior parte deles, é de judeus, povo perseguido, sofrido, que conseguiu entender, alguns princípios de Deus, apesar de hoje, talvez a maioria, não reconhecer, e por causa disso, reescreveu a sua história, meu querido, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei qual é a sua luta, mas a minha palavra hoje é, busque a alegria, no meio do que você está vivendo, tem alegria, 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 porque, o que você está vivendo, pode ser, e tem tudo para ser, a plataforma de Deus, para algo muito alegre, na sua história, tudo que você vive hoje, tem a ver, com o propósito de Deus, para que você tenha, alegria, Deus, não planejou o sofrimento, o sofrimento, muitas vezes, ele é, essa coisa que nos move, para a gente desfrutar, de uma alegria diferenciada, só sabe o valor de uma coisa, as vezes, quem lutou muito, e sofreu para consegui-la, ah, meus amados, temos que cantar com júbilo, temos que andar como conquistadores, temos que ter um espírito de fé, visível, autêntico, real, não fingido, maquiado, mas quantas vezes, você está se alegrando, vibrando, motivado, e aparece uma Mikau, na sua vida, lembra de Mikau? O Davi voltou da guerra, aí Davi chega o pessoal cantando, vencemos a batalha, e Davi dançando, e pulando, ele envolve o seu corpo, na adoração a Deus, e está a Mikau lá, na varanda, a mulher dele, que mico, que coisa ridícula, pulando no meio do povo, só que Davi prosperou, e ela ficou estéreo, ah meus amados, Romanos 12, diz que devemos apresentar ao Senhor, um culto racional, e muita gente acha, que culto racional, é um culto inteligente, não, um culto racional, não tem nada a ver com isso, diz assim, não vos conformeis, com este mundo, mas apresentai-vos a Deus, no culto racional, não vos conformeis, ou seja, não entro nos padrões rígidos, desse mundo, nos padrões frios, desse mundo, ei, se alegre em Deus, apresente um culto, que tem corpo, alma e espírito, envolva o seu corpo, envolva a sua alma, envolva o seu espírito, no culto, é isso que a Bíblia está dizendo, é uma decisão, o júbilo a Deus, é uma decisão, a alegria, também é uma decisão, pastor, acho que não, no sofrimento que eu estou, não é não, querido, no sofrimento que você está, você sempre pode decidir, buscar a alegria, buscar a esperança, buscar a festa, não se entregando, e confiando, que o momento difícil, não é o fim da sua história, queridos, esse texto que lemos, é uma ordem do Senhor, para que eles celebrem, para muita gente, esse texto não podia estar na Bíblia, porque para muita gente, Deus tem que falar assim, ei, fique chorando, sofra, passe necessidade, não coma nada gostoso, não more numa casa boa, fique lascado, mas a Bíblia diz, que eles deveriam se alegrar, e eles não ficariam nas suas casas, o cara podia morar em um palácio, ele ia descer, montar uma tendinha na rua, e uma semana, ia ficar ali na tendinha, quem passa já vê, oi, beleza, tudo bem? Todo mundo na rua, festa, uma vida inteira, festejando, rindo, brincando, e toma ali música, e toma música, ei, olha aí, que musicão, que gostoso, que maneiro, amplia aí, o som, toca mais alto, eu quero cantar também, sete dias, de alegria, Deus gosta da alegria, passou, porquê que Deus, mandou eles fazerem essa festa, e ficar dentro de tendo, durante sete dias, eles já estavam já, organizados, a sociedade avançou, eles agora tem plantios, eles agora tem uma cidade fortificada, eles agora, eles tem casas, de pedra, eles agora estão mais protegidos, do sol, da chuva, de tudo, porquê que uma vez por ano, eles deveriam, independente do palácio que morassem, morar em tenda, eu vou te falar porquê, para que não abrissem mão da alegria, para não abrir mão da alegria, o que tem a ver isso com a alegria, morar no barraco, morar na tenda, com a alegria, esse texto nos explica, como não perder a alegria da vida, é a primeira lição, que morar nas tendas, nos ensina, como não perder a alegria da vida, primeiro, não permita, que roubem sua satisfação, diante, das coisas simples, irmão imagina, um camarada, que está agora morando, no ambiente, já tem as coisinhas dele organizadas, ele está morando ali, num lugar que está tudo bonitinho, legal, um lugar já assim, com a decoração dele, ele vai para a tenda, ele vai morar de forma rústica, novamente, ele vai lembrar, que o povo dele, quando saiu do Egito, e eles foram andando pelo Egito, até chegar nessa terra prometida, a terra de Israel, essa terra que manda leite e mel, que eles viveram, de forma rústica, de forma simples, irmão, quem se mata, por aí, não é pobre não, suicídio, normalmente, não é pobre não, é gente que, perdeu a alegria com o que tem, pode ser milionário, aliás, são os que mais se matam, não é a pobreza, que produz isso, gente que não sabe se alegrar, com pouco é que se mata, mas tem gente que com pouquinho, faz a maior festa, ele bota um pão, pão com aquela salsicha, aquela da latinha, com aquela da latinha, pelo amor de Deus, não, vamos combinar aqui, se tem salsicha, aí tem um negócio, chama de salsicha, aquela da latinha, é esquisita, já comi muito, ele come daquela, daquela, não é aquela inteirona, bonitona, da perdigão, não, aquela, ele come, fala, nossa, que salsicha maravilhosa, que coisa maravilhosa, aquela água de salsicha, aquilo ali, joga aquilo, no pratinho do seu cachorro, para ver se ele lambe, ele briga com você, e ele fala, oh, 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 sou cachorro, mas não como isso não, bota aquela água de salsicha ali, para ver, meus amados irmãos, um rapaz, um dia desse, o pai me contando, rapaz de 20 anos, agora resolveu ser fortinho, dando o maior trabalho em casa, reclama de tudo, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem as minhas claras de ovo, não tem o meu, meu quinoa, não tenho, a minha batata doce, nunca fez nada para ninguém, nunca trabalhou, não sabe, que esforço que os pais fizeram, para chegar onde chegaram, aí o cara reclama, 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 ei, quanta gente, que não tem alegria na simplicidade, qual que tem? um dia desse, foi entrevistar um ator negro, vai falar assim, o que você acha aí, desse dia da consciência negra, sabe o que ele respondeu? falou assim, e qual o dia da consciência branca? ele falou o quê? ele falou, meu irmão, eu sou gente, não fique me tratando pela pele não, meu irmão, e consciência negra, consciência de nada, consciência de gente, eu sou gente, para de tentar me estereotipar, hoje todo mundo, fica com essa palavrinha, chamada bullying, bullying, tem filho, que quando o pai reclama com ele, você me joga para baixo, filho manipulador, se vitimiza para manipular, e pai caindo nessa, caindo nessa, meus amados irmãos, quanta gente, que não entendeu ainda, que Deus, te dá condições, de superar todas as suas dores, suas lutas, Deus não permite, que alguém ultrapasse o limite, da sua resistência, Deus não permite, se você está em Deus, se vitimizar, é roubar a própria alegria, é se enfraquecer, se vitimizar, é roubar de você, força para dar a volta por cima, é roubar de você, expectativa, de dar um lance de vitória, de meter o gol do campeonato, se vitimizar, não leva você a lugar nenhum, tem gente, que vai lá para, para a internet, para o Facebook, e vomita as suas frustrações, vomita as suas rancores, vomita as suas chateações, ou seja, ele dá visibilidade, ao estrago do seu coração, ele dá visibilidade, às suas fraquezas, ele se expõe publicamente, dizendo, ei, estou chateado, estou magoado, estou dodói, você acha que isso melhora a sua vida? Ah, pastor, mas pelo menos, a pessoa que eu queria, leu, leu e riu, você queria atingir? Não consigo não, você quer atingir? Mostra uma foto, você é feliz da vida no culto, Deus é maravilhoso, que cultas, estou feliz da vida, eu tenho alegria, ei, que história é essa? Não, 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 eu vou falar um monte de porcaria, na internet, vai todo mundo achar, que você está maravilhoso, olha, você bota o negócio dessa internet, todo mundo liga para você, vamos montar um negócio junto? Você monta um negócio junto, com quem está cheio de mágoa no coração, frustrado? Eu não, você compartilha seus melhores sonhos, com alguém que está querendo, atingir os outros, pelas redes sociais, ei, acorda! Queridos irmãos, um dia desse, parei no restaurante, de comida mineira, churrasco, rapaz, baratinho, R$ 27,90, Alavonté, pensa no paraíso, era o Éden, meus amados irmãos, comida maravilhosa, comida maravilhosa, frango, carne, peixe, salada, tudo bom demais, mas o lugar era simples, a decoração do lugar, coisas velhas, máquina de, de costura velha, moenda de cana velha, o banheiro, o banheiro, pensa naquele azulejo, que foi, 1,50, 100 metros, tudo simples, mas o dono, uma águia, preparou, uma central ali, ele tem dois, três negócios, ali no mesmo lugar, já estou quase fazendo propaganda aqui, alguns já falando assim, eu sei onde que é, simples, simples, simples lugar, alguns, talvez não fossem lá, porque, declaração muito simples, você vai no restaurante, para ver a decoração, para comer? Comida fantástica, R$ 27,90, a lá vão ter, a lá vão ter, aí pediu um cafezinho, umas três reais, cafezinho, broinha de milho, broinha de milho, broinha de milho, encheu um pratinho de broinha de milho, falei, nossa, broinha de milho, é até pecado rejeitar, que momento, que fartura, sabe quantas pessoas, tinha para atender, no caixa? para fazer pagamento no caixa? Quatro, eu nunca vi no restaurante aqui da Barra, quatro pessoas para pagar no caixa, quatro pessoas para pagar no caixa, atendimento VIP, lugar simples, talvez você já passou em frente, não entrou, porque é simples, perdeu tua benção, paguei pouco, comi bem, e muito, e estou feliz da vida, que eu estou contando para você, você precisa entender, que a simplicidade, tem alegria, criança que nos ensina muito, você compra um brinquedo lindo para a criança, que você aperta, fala um monte de coisa, que a mãozinha faz assim, o pé faz assim, e tudo, aí a criança pega aquele negócio, fala a verdade, fala a verdade, três minutos depois, já está arrancando a cabeça do boneco, aí você pega uma lata de Neston, dá uma colher de pau, o miserávelzinho, pega aquela colher de pau, com aquela lata de Neston, bem, 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 duas horas de alegria, e duas horas de tristeza para você, sabe por quê? Porque a criança, se satisfaz com a simplicidade, criança não está preocupada, se o negócio é rebuscado, criança quer viver a simplicidade, Ei, nós precisamos aprender a descomplicar a vida, eu não sou contra o glamour, se você tem o conforto, amém, não é isso, você só não pode perder a alegria da simplicidade, a alegria das coisas simples da vida, a alegria de tendo ou não tendo, de podendo ou não podendo, estar feliz, porque a sua alegria não pode depender do que você tem na sua mesa, ou da casa onde você está, ou do ambiente que você frequenta, a alegria vem do Senhor, Segundo lugar, como não perder a alegria da vida? Segundo, lembre de onde Deus já te tirou, Ei, meu irmão, quando eles iam para a tenda, entravam na tenda, alguém falava assim, pois é, vovô morou num negócio desse, papai morou num negócio desse, hoje, nós estamos morando aqui na casinha de pedra, bacana, três quartos, vista para a montanha, nós temos até um jardim de inverno, nós temos até uma alhazinha de alimentação, uma alha gourmet, aqui na nossa casinha em Jerusalém, legal, mas os nossos antepassados, saíram do Egito, saíram da escravidão, passaram pelo deserto, moraram, pelo deserto, moraram nessas tendas, e quando eles estavam lá no deserto, eles tinham, a nuvem que os cobria do sol, durante o dia, eles tinham uma labareta de fogo, que mandava calefação, calor sobre o povo, no frio, da noite do deserto, eles foram supridos por Deus, não faltou água, não faltou comida, ah, mas não tinha roupa, a roupa não estragava, não precisava, não estragava a roupa, não estragava o calçado, nada estragava, Deus supriu o seu povo, e eles estavam felizes, eles que eram escravos, humilhados, sem esperança, passaram por tudo isso, e Deus o abençoou, ei querido, você talvez esteja como escravo, estivesse como escravo, você era escravo do seu orgulho, da sua vaidade, do seu adultério, da sua mentira, você era escravo, de uma dor que te causaram, você talvez estivesse sido alguém humilhado, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu patrão, talvez você também era uma pessoa, sem esperanças maiores, sua vida era um deserto, mas Deus te conduziu até aqui, Deus te colocou no reino dele, Deus te restaurou, Deus falou para você, que Ele tem planos na sua vida, que você não precisa desistir, de ser alguém mais feliz, mais próspero, mais abençoado, e mais entregue, a grandes conquistas com Deus, quem recebe essa palavra, diga, Amém! Amém! Meus amados irmãos, você não tinha esperanças maiores, mas agora você pode ter esperança, do melhor, querido, para não perder a alegria, lembre de onde Deus te tirou, infelizmente, tem muito homem, com síndrome de Peter Pan, não cresce, menino, menino, se recusa a crescer, tem muita gente dodói, tem muita gente limitada, tem muita gente, da síndrome do bullying, pastor, mas você não sabe, porque você não passou, eu passei por muito bullying, querido, deixa eu te falar, eu não quero saber do seu bullying, eu quero saber, se você acredita, que você é alguém, que Deus ama, manda para o inferno bullying, se não você que vai, por causa do bullying, escolha quem vai para o inferno, o seu bullying ou você, terceiro lugar, como não perder a alegria da vida, tenha gratidão pelo que tem, tenha gratidão pelo que tem, quando o povo ia lá para a tendinha, ficava uma semana, aquele calor da tenda, porque lá é calor, ou então é época de frio, é frio, em Jerusalém, eles louvavam a Deus, pela casinha apertada, que podia ter, eles louvavam a Deus, pela caminha que eles tinham lá em casa, eles louvavam a Deus, pelo que tinham, quando você está vivendo, uma situação pior do que a que você vive, você valoriza o que você tem, muitos de nós não valorizamos, a casa simples que temos, o carro simples que temos, não valorizamos a roupa que temos, o sapato que temos, não valorizamos, que hoje você pode comer, um pãozinho com manteiga, um pãozinho com manteiga, um cafezinho, você não valoriza, sabe por quê? Porque você não sabe o que é não ter, tem um provérbio chinês, muito interessante, muito interessante, esse provérbio chinês, porque, ele vai dizer, reclamei com Deus, que não tinha salpatos, cheguei na esquina, e vinha alguém que não tinha os pés, reclamei que não tinha sapatos, cheguei na esquina, e encontrei alguém que não tinha os pés, meus amados, como agora, eles não teriam espírito grato, diante de uma terra tão abençoada, que eles plantam e colhem, até hoje, até hoje, Israel, é a maior produtividade, por metro de área cultivada, é a maior produtividade do mundo, como não agradecer, se antes eles estavam no deserto, que não dava nada, que não se podia colher nada, quando eles vão para a tenda, Deus está lembrando para eles, agradeça a Deus pelo que você tem, muita gente, ainda não entendeu, ah pastor, mas eu tenho frustrações, a sua frustração só vira uma perdição, se você quiser, pastor, mas o meu casamento acabou, é, mas ficou um filho maravilhoso, desse casamento, ah pastor, minha situação financeira está péssima, mas que bom que você está com saúde, para trabalhar, ah pastor, eu estou com uma dívida, que é muito grande, pelo menos você tem um imóvel, que você pode vender ainda, ah pastor, eu estou desempregado, caramba, de repente, é a única chance que você tem, porque te mandaram embora, de você pensar em montar um negócio, para ganhar 20 vezes mais do que você ganhava, e sair daquela humilhação, como você vê a vida? Como você vê a vida? Ah pastor, você fala isso da sua vida, tudo é 100%, você que pensa, pimenta no olho dos outros, é refresco, todo mundo acha, que todo mundo, que está empolgado com a vida, tem uma vida fácil, não é verdade, sempre há algo para agradecer, no meio das minhas lutas, eu tenho para agradecer vocês, essa igreja, esse lugar de generosidade, de amor, eu tenho para agradecer, o que eu vi com os meus olhos, no nosso último jantar de empreendedores, quanta generosidade, quanto amor, quanto carinho, eu tenho para agradecer, as palavras de amor, de carinho, que eu recebo por aí, gratidão, é fidelidade, gratidão, é fidelidade, se você não tem gratidão, você é infiel, se você só olha o que você gostaria de ter, não agradece o que você tem, você é infiel a Deus, meu irmão, mas eu quero dizer mais, em último lugar, como não perder a alegria da vida, decida ser feliz, bote humor na sua dor, pastor, onde é que está isso no texto? Ora, quando eles estavam agora, morando durante sete dias, naquelas tendas, imagina o camarada, que morava em uma casinha maneira, vários cômodos, uma salinha de estar legal, ele tinha uma mesa, onde ficavam os pães, ficavam ali, as frutas, cristalizadas, ficavam ali, os apetrechos gostosos, as suas pastas, para ele passar no pãozinho, tudo belezinha, agora tem que ir para a tenda, na rua, ele agora, passa um calor danado, e ele sabe que são sete dias, e aí, passa o homem e fala assim, e aí, está gostoso aí? Ele fala, é, está bom demais, aí o outro fala assim, e aí, está gostando, não é? Mora naquela casona lá, bonitona, agora está aí, você está curtindo? E aí, meu querido, se você se frustrar, você está se frustrando com Deus, era uma determinação de Deus, era uma festa que Deus estava dando, então, as pessoas, ao invés de reclamar, eles tinham que celebrar, e então, para celebrar, para ter um coração alegre, não tem jeito, eles tinham que transformar, aquela situação difícil, em humor, humor, é, nossa, estamos aqui, e estamos aqui brincando, olha aqui, dá uma olhada na minha suíte, dá uma olhada aqui no meu palácio, meus amados irmãos, Deus cria a festa dos tabernáculos, para que todos vissem as tendas, um mexesse com o outro, um brincasse com o outro, um entrasse na tenda do outro, aqui fulano, olha aqui, minha mulher acabou de fazer aquele pãozinho gostoso ali, trouxe para vocês, um eu tenho aqui, passa de rumos, então me empresta aí também, olha, olha, eu tenho aqui, umas tâmaras, recheadas com cacau, está fintor, então um dá para o outro, um empresta para o outro, um senta com o outro, eles sentam na porta de casa, alguém pega uma harpa e toca, alguém toca uma flauta, eles cantam, brincam, eles estão rindo da desgraça, morar em tenda não é fácil, morar em tenda não é a melhor coisa do mundo, mas talvez sejam os momentos mais felizes, que eles podem viver, quantos aqui, que moram em palácios, moram em casas muito boas, apartamentos muito bons, comparado com a tenda é um palácio, mas quantas vezes você fica isolado dentro daquela casa, quantas vezes o seu quarto parece o lugar mais difícil da terra, quantas vezes você não consegue se alegrar ali, quantas vezes você pensa assim, eu daria tudo isso, pelo amor de alguém que eu amo, mas aí a gente desce, a gente vem para essa tenda, e quando a gente vem na tenda aqui, a gente vê uma criança, a gente vê uma peça, a gente vê uma música, e a gente vê um irmão, que abraça a gente, que mexe com a gente, e aí você sai daqui, você vai comer no restaurante da igreja, você chega lá, tem aquela fila, e tem um que fala alto, tem um que fala baixo, tem um que faz brincadeira, e ele está brincando com todo mundo, ele nem sabe quem é, e um outro já te apresenta uma pessoa, e no meio dessa algazarra santa, você tem os momentos mais felizes da sua vida, no meio da tenda do povo de Deus, e não dentro do seu quarto, lindo, porém frio, a tenda faz com que as pessoas se alcancem, a tenda faz com que um encarne no outro, faz com que um elogie o outro, o camarada ia lá comer um docinho, feito por uma irmã na outra tenda lá, e falava, minha irmã que é isso, no céu vai ter isso, a irmã ficava toda pomposa, toda feliz, falava, nossa, ele gostou mesmo? repete, com certeza, naquele misto de dores, sabores, festa, havia humor, bote humor na sua vida, a Bíblia diz assim, alegrai-vos, monte de lugar, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende, bom ânimo, o Salmo 92, Davi diz, que ele tem, foi ungido, com o poder, do boi selvagem, pensa no cara que arruma a briga, pensa no cara que procura a confusão, Davi, ele vai dizer nesse texto, que quando ele sabe que alguém está falando, as coisas sobre ele, que alguém está chateado com ele, quer ficar feliz da vida, ele quer que os inimigos saibam, que ele é um vencedor mesmo, ele provoca mal-estar mesmo, pensa em Gideão, Deus fala para ele, vai lá e empurra, o monumento de Baal, vai lá e destrói, pensa no cara que vai arrumar a confusão, ei querido, você tem que arrumar a confusão, uma pessoa nessa vida, que não arruma confusão nenhuma, ele não tem brilho nenhum na vida, tem uma confusão, tem alguma coisa para mudar, tem alguma coisa para mexer, tem alguma coisa para alterar, você é um agente de transformação, e para isso você tem que ter humor, rapaz, você fez isso? Fiz cara, Deus mandou? Fiz, na hora eu fiquei desesperado, na hora eu fiz, você falou com ele na lata, eu me lembro de um jogador famoso aqui do Brasil, foi campeão mundial, e a nossa igreja ainda era pequena, e eu tinha feito um cartão, amarelo cheguei, ovo autêntico, que era assim, pensa no cartão que ele chegava, eu chegava meia hora depois, amarelão, para chamar a atenção mesmo, sabe? Aí eu fiz, aí eu estava no restaurante aqui da Barra, e aí eu estava comendo com uma pessoa, fazendo um discipulado, e eu falei, nós temos que ter ousadia, nós temos que mexer com as pessoas, e esse jogador, ele ia fazer mil gols, ninguém sabe quem é, ele ia fazer mil gols, e então, estava uma entrevista, um monte de jornalista em volta da mesa dele, entrevistando aquele jogador, que ia fazer mil gols, você não sabe quem é, você não sabe quem é, né? E aí, estava lá em cima lá, eu falei, cara, nós temos que ter ousadia, nós temos que correr o risco, nós temos que passar por alguma situação, de conflito, de luta, quer ver? Aí peguei um cartão, fui lá, aquele banho de jornalistas, falei assim, vocês dão licença, vocês dão licença, dão licença, tal, tal, olha aqui, para você chegar a mil gols, só com a mão de Deus, está aqui meu cartão, se você quiser fazer um cu de gratidão, eu te ajudo, ficou os jornalistas, me olhando assim, com aquela cara, assim, o cara é maluco, ficou ele me olhando, falando assim, o cara é maluco, ficou o camarada que estava discipulando, falando assim, ele é maluco, e eu com a certeza, anos depois, esse jogador veio aqui na igreja, ainda lá no Rio Mar, e eu falei para ele assim, você lembra que um dia, um cara interrompeu todo mundo, entregou um cartão na sua mão, te propondo um cu de gratidão, ele falou, lembro, um cartão amarelo, fui eu, e até hoje, eu tenho contato com essa pessoa, e eu sinto o respeito dele, meu irmão, os malucos de Deus serão respeitados como sábios dessa terra, se você quer passar de fase, procura uma confusão, se você quer mudar de fase na vida, procura alguma coisa, que envolva uma confusão, que envolva um conflito, mas que Deus esteja sinalizando para você, eu quero te usar nisso, você não está nesse mundo, para ser mais um, você tem uma alegria contagiante, você é aquele que não se curva a frustrações, as frustrações existem, as dores existem, elas batem a porta de qualquer pessoa, ninguém aqui está livre das frustrações, mas nós temos um Deus, que nos capacita, agora tem gente, viciada em infelicidade, tem gente que adora sofrer, valoriza, é que nem aquele menino, que está com o machucadinho, quando a casquinha está formando, ele vai lá e faz o quê? Mãe está sangando de novo, claro miserável, você cutucou a casquinha, é querido, tem gente que prefere pobreza, e ver de riqueza, eu não, se tiver só o pão com manteiga, vou comer, e vou estar feliz na vida, mas se tiver um bacalhau, vamos comer, por que não? se só tiver o pão com salsicha, oi, pô, me dá mais um aí, vamos comer quatro, qual o problema? mas se tiver uma picanha, maturada, não sei o quê, pá pá pá, credencial, meu irmão, manda, traço também, ei querido, tem gente, que gosta, de ser o caçador de heresia, eu estou pregando aqui, ele já está arrumando assim, como eu vou criticar o sermão de hoje? como eu vou criticar o culto de hoje? ele está aí formulando os seus ideais macabros, ei, você nunca vai ser feliz, se você só caçar a heresia, só caçar a perseguição e crítica, ei, se alegre, diga que cultão, tinha defeito, mas tinha o cultão, o pastor não é bom, mas o culto é bom, a música não é como eu gostaria, mas é a melhor do mundo, esse povo, não é o povo que eu queria, mas é o povo mais cheiroso, mais lindão, mais maravilhoso, da terra, vibre, se celebre, se alegre, tem gente que é caçador da desordem, ele tem um toque, fica procurando, o que não está organizado? o que não está organizado aqui na igreja? ei, teve um homem chamado Constantino, imperador, ele quis organizar a igreja, no dia que ele organizou a igreja, e o Espírito Santo foi embora? quando você vê uma coisa, que é 100% organizada, ei, tem algum problema, está tudo sendo feito, pelo conceito humano, porque quando o Espírito Santo chega, a gente não consegue controlar, o que ele faz, sempre ele faz alguma coisa, fora do nosso controle, a gente não entende, tudo que ele faz, se você acha, que alguém planejaria, aquele leilão, daquele jeito, meu irmão, se aquele carro, saísse por 30 mil, eu estava feliz da vida, dando festa, soltando fogo de artifício, de repente, Deus fala assim, 340, e o Fusca volta, eu falo, meu Deus, eu quero ficar livre do Fusca, está ocupando a vaga aqui, Deus fala, fica com ele aí, porque ele é, o memorial da promessa, meus irmãos, alguns crentes, deveriam largar suas profissões, deveriam ser coveiros, eles adoram, matar as coisas de Deus, eles acham que santidade, não tem nada a ver com alegria, os homens mais santos que eu conheço, tem um humor diferenciado, os homens mais santos, o meu pai é um homem santo, meu pai é um homem santo, meu irmão, pensa num cara humorado, ele dá aula no seminário aqui, da igreja, no primeiro dia que ele foi dar aula, ele falou assim, ô Júnior, dá para tirar um vale aí? primeiro dia, aí passou cinco minutos, ele falou assim, vem cá, eu quero saber de um outro assunto aqui, o quê? Como é que vai ser as minhas férias? Eu falei, primeiro dia, você quer saber disso pai? Ele falou assim, conforme a resposta, já entro em greve hoje mesmo, essa semana agora, ele veio aqui, chegou aqui, aí ele ia ficar aqui o dia inteiro, ele ia dar aula de manhã, para o seminário integral, e de noite para o seminário noturno, aí, armamos um gabinetezinho para ele, para ele ficar ali no gabinete, ali estudando, preparando a matéria da aula, aí ele foi, mandou, ligou para minha mãe, aí está falando com a minha mãe, e aí como é que está aí? Ele falou assim, tem até um gabinete para mim, mas não tem uma secretária, humor, os homens mais santos que eu conheço, não são turrões, fechados, é mentira, isso é mentira, eu tenho medo de gente perfeita desse jeito, tenho medo desse pessoal que espiritualiza tudo, tudo ou não, porque o Espírito, não tem o Espírito não, tem gente aqui, tem gente, não tem só o Espírito não, tem gente, eu gosto de bola, jogar bola, eu gosto de comer, brincar, rir com outra piada, rir de você, eu estava no retiro ontem, chegou o pastor Felipe, aí o pastor Felipe chegou no retiro, aí ele chegou, já chegou tarde da noite, eu falei, cara, você chegou só agora, ele postou para chegar, pô, perdeu o futebol, retiro de casais, botando pilha nele, perdeu o futebol, pô, teve, pô, meu irmão, campo gramado de onze, meu irmão com goleiro, com todo mundo com uniforme, juiz, pô, perdi, então, maior fominha de futebol, eu ria dele demais, ah, está brincando, depois aquele doutor que eu estava brincando, aí ele veio, esbaforido, eu falei, e daqui lá no retiro, umas três horas no mínimo, eu falei, cara, eu venho em duas horas, tu vem em quanto tempo? Ele me olhou assim, né, aí começamos a rir dele, porque ele atrasou, e ele falou, pô, levei três, quatro horas que ele levou, olha como é que alguém levou duas horas, gente encarnando nele, rindo, todo mundo rindo, ele assustado, gente, rir, brincar, faz parte da santidade, só a gente santa tem fruto do Espírito, e fruto do Espírito é, alegria, 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 é fruto do Espírito, é fruto do Espírito, é fruto do Espírito, ah, meus irmãos, a pura religião, muitas vezes, não quer alegria, a pura religião, muitas vezes, mata a alegria, e aí eu olho para Jesus, que um dia falou assim, deixai vir a mim, os, pequeninos, meu irmão, com criança, não tem organização, com criança, não tem padrão, com criança, só tem o quê? Brincadeira, alegria, eles meteram a mão na barba de Jesus, eles meteram o peteleco de Jesus, e estão mexendo ali, e abraçam Jesus, e um abraça por aqui, outro abraça por ali, o outro quer montar na cabeça de Jesus, ei, alegria, na Bíblia, na Bíblia, sempre que fala de alegria, fala de saltar, o cara era aleijado, ele era curado, diz a Bíblia assim, e saiu dali, louvando, saltitando, pulando a Deus, toda vez que eu vejo alegria, eu vejo salto, quando você está adorando a Deus aqui na igreja, salte, levante a sua mão, se expresse, olhe para cima, olhe para baixo, faça do jeito que você quiser, ninguém é obrigado a nada, mas, une o seu corpo, a sua alma, o seu espírito da adoração, porque você tem a alegria de Deus, a sua vida, lembra quando João Batista, estava no ventre, de sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, vem grávida de Jesus, quando Maria entra no ambiente, João Batista saltou dentro da mãe, quando Jesus chega, a alegria salta, a alegria pula, ei, lembra quando Jesus estava no casamento, vinho, na Bíblia, símbolo de alegria, faltou vinho, Jesus falou assim, em um casamento, não pode faltar alegria, Ele coloca água nas talhas, transforma em vinho, sempre vai haver vinho na sua vida, queridos, o nosso Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, e você precisa entender, que Ele é mais do que o suficiente, pastor que é isso, mais do que o suficiente, quando eu cheguei aqui na Barra, eu queria ter uma igreja, nós éramos menos de 30 pessoas, numa escola municipal, mas a gente era alegre, a gente brincava, a gente comia junto, a gente fazia churrasco, eu fui morar no Nova Ipanema, consegui ir lá, me cederam, eu fazia churrasco lá, eu levava o pessoal para jogar bola lá, a gente botava o uniforme da igreja, escrito Igreja Batista Central, para chamar a atenção das pessoas, aí vinha o presidente do clube, falava que eu não podia, me perseguia, eu brigava com ele, uma festa, confusão, alegria e confusão, nossa vida, quanta perseguição, e meus irmãos, a gente era feliz, no meio daquela igreja pequena, sonhadora, eu estava satisfeito, feliz, é bom, mas eu queria mais, aí a igreja foi crescendo, a gente alugou no Rio Mar, a gente comprou, uma propriedade no Rio Mar, e alugou outra parte, a igreja chegou a 500 membros, era que a igreja já conseguia pagar suas contas todas, naquele momento, eu não estava mais satisfeito, eu já tinha o bastante, passou o tempo, e a igreja começou a crescer, e a explodir, e aí Deus nos deu a propriedade, aqui no Pontões, e nos deu um financiamento, de 5 anos e meio, que as prestações levaram 5 anos, que acaba dia 10 de outubro, nesse momento, Deus nos deu, mais que o bastante, só uma pessoa satisfeita, está realmente preparado para ter, o bastante, e só quem tem alegria com o bastante, está preparado para ter, mais que o bastante, Deus quer, botar o mais que o bastante, na sua vida, sabe porquê? Porque Deus não quer só te abençoar, Deus quer que você seja um abençoador, Deus quer multiplicar sobre você, bênçãos e conquistas, para que você promova, bênçãos e conquistas, na vida dos outros, Deus quer que você seja, um testemunho vivo, da vitória, Abraão, Abraão foi um homem rico, milionário, generoso, virou para o sobrinho, falou para o sobrinho, ó, seu gado é grande, meu gado é grande, escolhe para onde você quer ir, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a esquerda, vou para a direita, o sobrinho escolheu, as campinas do Jordão, o pasto mais verde, o melhor lugar, Abraão, rico, milionário, vencedor, disse, está bom, eu fico com a área, que não é tão boa, generoso, meus amados irmãos, tem uma diferença, entre pregar o Evangelho aos pobres, e pregar o Evangelho pobre, o Evangelho pobre, consola os doentes, mas não livra da doença, o Evangelho pobre, ama o céu, mas não aproxima o céu da terra, o Evangelho pobre, fala de humildade, mas tem problema, de falar da exaltação, e a Bíblia diz, que aquele que se humilha, será, exaltado, nós não podemos pregar o Evangelho pobre, nós temos que ter sim, temos que ter sim, é pobreza de espírito, humildade, humildade, para pregar aos pobres, não o Evangelho pobre, muita gente está vivendo da cruz, da cruz, da cruz, é verdade, só que não podemos esquecer, que depois da cruz, na sexta-feira, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e foi para o churrasco, e comeu peixe com os discípulos, foi ou não foi? Ele foi para o churrasco, Ele celebrou, a ressurreição, Ele abraçou os seus discípulos, Ele vibrou, o Evangelho, é de alegria, somos herdeiros, da alegria de Deus, meus irmãos, eu não entendo, o que vai fazer no céu, quem não gosta de alegria? se você não gosta de alegria, fica por aí irmão, só que quem ficar por aqui, vai ficar no inferno, o céu, é um lugar de alegria, é um lugar de brilho no olhar, é um lugar de conquista, o céu, é o lugar que Deus preparou para você, portanto, viva aqui, como quem já tem a reserva, feita lá, viva aqui, como alguém que já é cidadão de lá, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, busquem as coisas, que são de cima, curva a sua cabeça, quero perguntar, quero perguntar se tem alguém aqui, nesta manhã, que ouvindo essa palavra, disse, eu não tenho tido essa alegria de Deus, eu não tenho tido essa alegria do Espírito, eu não tenho tido esse Espírito de conquista, mas hoje aqui, eu estou entendendo que Deus vibra comigo, do mesmo jeito que um filho, jogando futebol, o pai fica do lado de fora do campo, dizendo, vai lá meu filho, é isso aí filhão, Deus vibra com você, e torce por você, Deus está aqui na torcida, dizendo, vai lá filhão, vai lá filhona, bota para aquele bar, avança, vença, queria te perguntar, se nessa manhã, você quer se entregar a Jesus, de todo o coração, se nessa manhã, você quer, colocar o seu coração, nas mãos do Senhor, e pedir que Ele, mude a sua história, e traga alegria, que é para hoje, e que é para toda a eternidade, repete comigo a sua oração, se hoje, você quer pedir perdão, nos seus pecados, e colocar Jesus, como o Senhor da sua vida, repita comigo assim, Santo Deus, eu te peço perdão, pelas minhas murmurações, eu te peço perdão, pelas minhas acusações, eu te peço perdão, pelas minhas, frustrações, não tratadas, eu hoje, declaro que o Espírito da alegria, virá sobre a minha vida, ó Deus, vem sobre mim, enche o meu coração, Jesus é a alegria, eu quero Jesus, reinando na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém.